Olá, hoje é dia de falar de futebol, dessa paixão anilada que tomou conta do Rio Grande do Sul neste último campeonato da Ux. Meu convidado é simpático, humilde, muito prestativo. Natural de Roca Salles, o filho da dona Lorena e do seu Roberto, é graduando em Educação Física pela Unifinos e possui curso de treinador de futebol profissional. Começou cedo dando aulas na Prefeitura de sua cidade natal para crianças de 6 a 17 anos. Em 2011, o namorado da Kelly chegou no Esporte Clube Novo Hamburgo, onde foi treinador das categorias de base. Desde 2015, assumiu o profissional e é o atual gerente de futebol do time Anilato. Hoje teremos uma conversa de peso com o Diego Zic. Diego, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. É a primeira vez que eu te entrevisto, mas tu está sempre aqui com o Valdir no Esporte, sempre com a gente na nossa Vale TV, né? Exatamente. Obrigado primeiramente pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você. Hoje nós vamos falar bastante de futebol, mas mais de ti também, né? Tá certo, contando essa história. Que é um dos nomes dessa campanha maravilhosa que o nosso Novo Hamburgo fez. Tá respirando já? É, com certeza. Depois de, digamos assim, lá na quarta, quinta-feira, que começou a cair a ficha após o título, né? Que é uma conquista inédita para todos nós, para o clube, para a cidade. É tão maravilhoso, né? E ainda mais do jeito que foi, né, Rodrigo? A gente conseguir eliminar grandes favoritos dentro da competição, equipes com salários muito altos, né? É o Davi e o Golias, né? Exatamente. Isso não tem o nome de sorte, né, Diego? Não, é muito trabalho. Desde o início, quando a gente se apresentou, em 15 de dezembro, com certeza foi muito empenho, muito trabalho, muita humildade. Os comandados do professor Beto Campos, com certeza, conseguiram compreender aquilo que ele queria passar para todo mundo, né? E o dia a dia foi mostrando que o Novo Hamburgo tinha força, sim. Até porque todo mundo dizia que a gente entrava na competição e seria um dos rebaixados do Galchão e chegar nesse título histórico. Não tem palavras para descrever a forte emoção que a gente sentiu e, enfim, tudo o que vem ainda com esse título conquistado. O Beto, o grande nome desse campeonato, né? Nenhuma dúvida de um grande time que vocês montaram, mas acho que essa maestria dele, como maestro realmente que ele foi, caiu como uma luva ali, né? Com certeza. O professor Beto, uma excelente pessoa, não somente dentro de campo, como também... Nunca tinha trabalhado com ele, né? Não, primeira vez. E um cara muito humilde, né? Muito fácil de se lidar para trabalhar, muito bom e tenho certeza que vai ter um futuro muito bom aí pela frente também. Assim como toda a comissão técnica que a gente conseguiu montar para esse ano de 2017, né? Frente aí do Everton Cury, que era o nosso vice de futebol, o Serginho, nosso diretor, né? E os dois presidentes, né? O Juarez e o Maneca, né? Então, acho que vai ficar para a história, né? O nosso nome está lá, está cravado na história do Esporte Clube de Novo Hamburgo e com certeza isso aí ninguém mais tira de nós. Tenho certeza que há cinco anos atrás tu não imaginava isso assim tão claramente na tua frente, né? Não, não imaginava até porque... Conta um pedacinho dessa tua história para nós. É, não imaginava porque eu vim para cá para ser treinador na época, né? Então, cheguei aqui em 2011, em agosto, através de um convite de um amigo meu, que na época era treinador do sub-17, Juvenil, que é o Wagner Flores, e aí sim comecei a trabalhar com os pequenos, né? Sub-12, 13 anos ali. E tinha muito gasto na época, né? E para conseguir me sustentar tive que trabalhar à noite em restaurante. E trabalhou como garçom. Como garçom, exatamente. O salário era bem baixinho. Bem pequeno, é. Só que eu aceitei essa proposta, né? Eu aceitei porque eu tinha uma projeção de crescer dentro do futebol e eu via no Esporte Clube de Novo Hamburgo uma equipe que eu poderia mostrar meu potencial, meu trabalho. Lógico, eu cheguei muito verde, né? Não sabia quase nada e no decorrer do tempo... Mas tu sempre teve ligado ao futebol na cidade também, né? Sim, exatamente, é. Joguei desde os seis anos na minha cidade natal, lá de Roca Salles, e na escolinha de futebol, onde meu pai foi o presidente da escolinha também. E depois, logo já com os oito, ingressei na faculdade e aí sim já comecei a trabalhar como professor na escolinha, né? Então, permaneci lá, que a escolinha é pela Prefeitura Municipal, me deu essa oportunidade. E aí permaneci lá até os 23 anos e depois até eu vim para o Novo Hamburgo. Logo teve uma oportunidade de galgar um outro posto aqui. É, eu treinei até 2013, né? Eu encerrei como treinador do Juvenil, Sub-17. Tive essa subida aí também, saí das categorias Sub-13 ali e fui direto para o Juvenil. E no final de 2013, então, recebi um convite para assumir as categorias de base como coordenador. Onde permaneci até 2015. E aí 2015, segundo semestre, a base, representando a equipe profissional, disputou uma competição, que seria a copinha do segundo semestre, e aí não tinha o cargo de gerente de futebol. E como eu era o coordenador e a base fez a competição, eu fui designado para fazer essa função de gerente de futebol. Foi um momento para ti muito especial, nenhuma dúvida em relação a isso. Mas tu imaginava que ia dar tão certo? Olha, eu dei todo tipo de competição. Porque dois anos antes tu estava ali gramando, né? É. Não que as coisas hoje estejam maravilhosamente bem, isso porque a gente sabe como é o futebol no interior. Sim. Mas esse espaço que tu começou a ocupar, não voltado para o trabalho técnico dia a dia, mas fazendo um intermédio e trabalhando, já olhando para o mercado, já olhando muito mais para o mundo, esse é um caminho que se desvelou para ti de que forma? Tu buscou ele ou ele foi convidado para fazer parte dele? É, na verdade eu mostrei meu trabalho porque eu faço a parte do dia a dia no clube, né? Desde a chegada do atleta, né? Que história é essa que tu é o cara que compra o pãozinho quentinho? É, exatamente. É isso mesmo? Isso mesmo. No galchão, né? Já no passado eu fazia isso também, passava na padaria pela manhã, que eu moro perto aqui da padaria onde a gente tem o nosso convênio. E eu pegava o pãozinho e levava para os atletas. Então já iniciava cedo, já de manhã, para eles terem o café da manhã deles lá no estádio do bar. Maravilha. São as histórias que daqui a 50 anos tu vai estar contando, né? É, se Deus quiser, se Deus quiser. Com certeza, talvez com alguns títulos a mais aí no meio. Exatamente, né? A gente trabalha para isso. Então fomos coroados aí com esse belíssimo trabalho que a gente fez, né? Com certeza, cada um tem 1% aí de participação, né? Tanto comissão técnica, direção, atletas, a nossa torcida, a cidade, nossa família, que sempre teve muito presente para... Tu caminhava para ser um treinador de futebol. Sim. E hoje estou um pouco afastado dessa função, né? Essa nova função te agrada mais? É que nem eu digo, né? É uma função que... Do nada ali eu saí como treinador, recebi o convite para ser o coordenador da base e mudou-se os ramos completamente, né? Tu sai do gramado, tu entra para dentro da sala, mais questão de administrativa, participa das reuniões que acontecem dentro do clube, acaba sabendo de tudo o que vai acontecendo dentro do clube, né? Então é uma função que me chamou a atenção, sim, né? E agora, então, este ano eu consegui, junto com o Everton mais e a comissão, a ficar mais próximo um pouco também, digamos, do elenco profissional, né? Não participei muito na montagem do grupo, mas o Everton junto com o professor Beto. Mas agora, já, a princípio, para a montagem do elenco da Série D, assim, a gente estava um pouco mais próximo. Tu já acompanhou bastante. Sim, mais. Então, e esse é o meu objetivo daqui para frente também, né? Digamos, né? Mais um diretor executivo, algo assim, que já comece a fazer um mapeamento de atletas, enfim, para poder, né, passar quando vem uma nova comissão técnica, ou até mesmo o seu vice de futebol, quem seja, né? Um futuro que vai ser, já mais ou menos deixar algo pronto para eles também. Tem pessoas dentro desse segmento, em outros clubes, que te inspiram de alguma forma, assim? Sim, na verdade, após o título, né? Com certeza a gente conversa bastante. Tive bastante ligação do pessoal da Dupla Grenal, aqui do estado, de alguns clubes do interior também, né? E perguntando, e todo mundo querendo saber qual o segredo do Novo Hamburgo para ter sido campeão, né? E porque a nossa folha de salário, ela era muito baixa, né, Rodrigo? Então, a gente sabe das dificuldades que é conquistar um campeonato gaúcho, da forma que foi, e com uma folha muito menor que as outras equipes. Acredito que a gente ficou apenas atrás de São Paulo de Rio Grande ali, né? Que eu tenho contato direto com o pessoal de lá também. E, mais ou menos, então, isso a gente teve essa folha bem baixíssima e conseguiu fazer esse baita trabalho aí. E essas pessoas com quem a gente relacionava aqui, que agora estão em clubes Brasil ou fora, né? De alguma forma, tu vai manter essa relação com elas? São pessoas que amanhã ou depois tu pode contar como olheiras tu em algum lugar, por exemplo? Com certeza, né? A gente até falou após o título que a gente não ia desmanchar o grupo de contatos que a gente tinha da nossa equipe, tanto a comissão técnica quanto atletas, né? Nossos atletas hoje, os campeões gaúchos, tem um espalhado para cada canto do Brasil. Tu liga a televisão, tu vai assistir uma série B, série A, alguns estão na B, na A, até mesmo na C. E tu tá lá assistindo eles, até ontem eles estavam trabalhando contigo ali. E assim mesmo é a comissão técnica, então a gente não perde o contato deles. E isso é maravilhoso, a gente poder sempre conseguir contar com eles, né? E daqui a pouco lá na frente a gente pode estar trabalhando aí novamente ou no mesmo clube ou tendo uma indicação de algum deles. Nesse momento, especialmente na ausência do nosso vice de futebol, é tu que tá fazendo às vezes na casa? É, exatamente. Eu com o Everton junto, né? A gente já tem uma ligação um pouco mais de tempo, a gente tocou o gauchão também. Então, o Everton agora teve um período de férias, né? E deixou pra mim mais ou menos resolver. Aí era tudo contigo mesmo. Sim. Mas a gente teve sempre em contato, todo dia, né? Conversava duas, três vezes por dia e a internet também facilita pra gente conversar. Que férias são essas, hein? É, exatamente. Eu quero saber como é que tá esse time pra série D. O que o torcedor ali lado pode esperar, se é que pode esperar alguma coisa pra agora, mas com a perspectiva de que em 2018 a gente tá garantido tanto na Copa do Brasil quanto, no mínimo, na série D. Nós vamos falar sobre isso na volta do nosso intervalo. Hoje, uma conversa de peso com o Diego Zic. Tchau. 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 Tchau.